Exatamente, é isso aí que você viu no título aqui, vamos criar um personagem em 3 minutos e só vamos, eu tô aqui no Sortear.net Eu estou com medo, tentei fazer em 5 minutos galera, vamos lá, já tem palavra aqui pré-definida, vamos lá, vamos usar esse aqui e vamos sortear, vamos ver o que vai ser Espada Mecha Koala, meu senhor, então um koala robô que usa uma espada, beleza, da hora, achei da hora, já tá aqui o timer de 3 minutos, só vamos, hein Começou, beleza, 3 minutos, meu senhor galera, vamos lá, então de que universo ele vai ser? Acho que dos animais, talvez seja um herói do universo dos animais Tá aqui no nariz dele, que no nariz dele é assim, né, depois os olhos dele, depois a gente vai dar uma refinada no finalzinho, mas esse aqui vai ser ele do desafio, né Quem quiser ver ele 100% é só no meu Instagram, que eu vou postar ele certinho, tá aqui a hora dele, as sobrancelhas, aqui eu vou arrumar depois as sobrancelhas, tem que ficar um pouquinho maior Vamos fazendo aqui já o pescoço, ele vai ser forte, vai ser um koala forte, hein, aqui é o torso, beleza, faz o torso aí, vai tá meio curvado assim mesmo Beleza, certo E vai tá segurando a espada assim, ó, ele tá com uma mão aqui A outra mão aqui Fazer com uma mão só, uma mão só, meu senhor, eu tenho só um minuto, é muito rápido isso aqui Meu pai, eu tenho segundos agora, tenho 60 segundos Até a espada, não vai ser assim, né, galera, vai tá aqui, eu tenho pouco tempo pra fazer, galera, pouco tempo Tá aí, três dedos, um braço pra cá, que vai juntar aqui Tá aí, essa mão aqui vai tá assim, ó, aberta Aberta aqui As pernas vão tá assim, ó, não vai aparecer elas inteiras, mas tá aqui as pernas dele Vai ter uma pose legal Tem que fazer a logo ainda da armadura também, aqui a ombreira Fazer as ombreiras aqui, ó Meu senhor, galera, cinco segundos, é isso aí, não tem mais o que fazer Você tem que aceitar o destino aí É isso aí, acabou Acabou o tempo E esse aqui foi o resultado do esboço de três minutos Galera, três minutos é muito difícil É difícil demais Mas é isso aí, esse é o esboço aí do novo personagem do Multiverso da Lucas O Koala Mecha com espada E vou passar agora pra vocês o esboço 100% Que tá aí, ó Esboço 100%, refinado Certinho E no Instagram vai tá ele 100% de verdade Que vai ser colorido, contornado Vai tá no Instagram, então segue lá Tá aqui, ó, tá aqui embaixo Tá na descrição também o link, então Tamo junto, valeu Esse aí foi o vídeo mais, é, diferente, né Mais engraçado, um pouquinho mais rápido também Tamo junto, hein Valeu Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva E também compartilha pra todo mundo Gostei de desenho, animação, quadrinhos, super-hóis e etc Muito obrigado, hein Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas Pedro Negri